Música Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Mano lembrando, se você não é inscrito Se inscreve no canal, mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo Se você não deixou o like, deixa o like E se inscreve no canal, mano, pra gente chegar aos dois mil inscritos Certo, mano, a gente tá rumo aos dois mil inscritos Então se você não é inscrito, se inscreve Não esquece de ativar o sininho Que é muito importante, galera, pra vocês não perder nem o vídeo do canal, mano Quase toda vez, quase toda vez, não, quase todo dia Eu tô tentando postar vídeo com o canal Então sério, mano, se você não é inscrito, se inscreve Deixa o like no vídeo, que é muito importante E, mano, venha fazer parte desse canal aqui, né Dessa mini família, famíliazinha Então venha fazer parte dessa famíliazinha Porque é o seguinte, galera, mano Hoje, mano, eu sei que vou trazer esse vídeo Que era um vídeo que eu já tinha que ter gravado Há muitas semanas atrás Meses, eu acho que era pra eu ter gravado Mas eu não gravei, mas eu tô gravando pra vocês Que é o seguinte, galera Hoje, mano, não é exatamente... Hoje não, né Que no caso, galera, dia 31 ou 30... É 30 ou 38 de dezembro, galera Mano, a gente completou um ano de canal, mano É, exatamente, mano A gente completou um ano desse canal, certo, mano? Sério, velho, eu tô muito feliz, certo? Porque, tipo, mano, graças a Deus Um ano de canal Mano, eu nunca imaginei também Que esse canal, mano, ia fazer um ano, tá ligado? Porque, tipo, eu vou contar pra vocês, mano Acho que a maioria não sabe Porque a cada dia tá chegando inscritos novos Aqui no canal Então eu vou explicar tudo desde o zero Tudo, tipo, como que era E como que eu cheguei aqui, tá ligado? Galera, assim, pra quem não sabe, mano Num ano retrasado, que no caso foi em... Eu acho que em 2000... É, foi em 2018 Eu tinha um canal de 300 inscritos Exatamente, tinha um canal de 300 inscritos Certo? E aquele canal, galera Tipo, o que eu posso falar pra vocês Que aquele canal Mano, foi o meu primeiro canal de 300 inscritos, mano Exatamente Foi o meu primeiro canal, galera Tipo, mano, foi literalmente o meu primeiro canal Foi onde tudo começou certo Tipo, foi onde eu não tinha intuito De trazer vídeo pro YouTube E etc, galera E tipo, eu criei aquele canal E fiz isso naquele canal Porque, tipo, assim, galera Pra quem não sabe, galera Era meu sonho, tá ligado? Gravar vlog Tipo, mano Pegar a câmera do celular E conversar com vocês, galera Sério, tipo Mano, era um dos meus maiores sonhos E graças a Deus, mano Hoje, tipo Eu tenho a oportunidade De conversar com vocês Porque, mano É uma coisa que eu gosto muito Tá ligado? Porque, tipo, mano Às vezes eu converso com 22 pessoas Às vezes eu converso com 20 pessoas Claro, que não é muita Mas também não é pouca coisa Tá ligado? Porque, obviamente Tem youtuber Que conversa com um milhão de pessoas Tem youtuber Que conversa com Com 700 700 mil pessoas Por aí Mas eu converso com 20 pessoas Às vezes converso com 10 15 Através do YouTube E, tipo, mano Eu fico muito feliz Tá ligado? Então, pra quem não sabe Como eu vou estar no assunto lá Eu tinha um canal de 300 inscritos Certo? E, tipo, aquele canal, galera É... Eu tinha tudo lá, certo? Pra quem não saiba Eu tinha a minha conta Infelizmente Acabei perdendo minha conta também, né, mano Porque, tá... Nossa, tava no canal Tava conta Que eu perdi tudo Certo? E, tipo, naquele canal, galera Sinceramente Eu aprendi muita coisa, certo? Tipo Passei por várias coisas naquele canal Tipo, mano Eu não vou falar o que eu não passei Mas eu passei por muita coisa Tá ligado? Tipo Só os meus amigos Que me acompanham desde lá Vai saber o que eu passei Certo, mano Muitas pessoas Me xingavam ano passado, galera Tipo, ano passado não Ano retrasado Mano, tô falando ano passado Mas é ano retrasado Tipo, galera É... O meu canal Tipo, mano Era um pouco xingado, certo? Tipo Mano Eu posso falar, galera Que, tipo No ano retrasado, galera Eu arrumava briga no YouTube Tá ligado? Tipo, mano Literalmente, galera Eu arrumava briga no YouTube Certo? Tipo, mano Eu... Tipo Galera Sinceramente Eu não sei como que eu tô aqui hoje Certo? Tipo Não vou falar em questão disso Eu não sei Mano, por que que eu tenho esse canal hoje? Como eu tenho esse canal hoje? Porque, galera No ano retrasado, gente Eu, tipo Mano, eu fazia várias cagadas, certo? Tipo Eu fazia as coisas erradas Que hoje eu não faço mais, galera Uma das coisas que eu lembro até hoje Que o ano retrasado eu fazia Quando eu tinha o meu canal De 300 inscritos, galera Uma das coisas que eu fazia, mano Era falar Galera Divulguem meu canal Divulguem meu canal Divulguem meu canal Mano Sinceramente, galera O ano retrasado eu ficava Fazendo muito isso Mas, mano Muito mesmo, tá ligado? Tipo, em 2018 Quando eu tinha o meu canal lá Eu ficava fazendo isso Galera Divulguem meu canal Divulguem meu canal Divulguem meu canal E, tipo Mano Eu posso falar, galera Que naquele canal Eu aprendi muita coisa Só que nesse Eu tô aprendendo mais ainda, certo? Porque assim, galera Quando eu perdi meu canal Pra quem não sabe Eu perdi meu canal E, tipo Não foi porque Não foi por hack Que eu perdi meu canal Já vou falando desde já Não foi por hack Que eu perdi meu canal E sim Foi cagada minha Por isso que eu perdi meu canal Hoje, galera Era pra eu ter aquele canal ainda Certo? Tipo, mano Eu tô falando a verdade Se não fosse Eu Eu teria aquele canal Hoje, tá ligado? Eu posso dizer que eu teria Porque, galera O que que acontece? Tipo, quando eu tinha meu canal Galera Eu fazia vídeos Que, tipo Não tinha sentido Tá ligado? Obviamente Até hoje Não tem sentido Mas antes Também não tinha muito sentido Tá ligado? Porque assim Antes, galera Eu gravava Tipo, de mau jeito Tá ligado? Eu pegava Mano Se vocês verem Como que eu gravava Tipo, vocês nem assistiam Meu vídeo de antes Tá ligado? Porque eu gravava Com a qualidade ruim Mais ruim Que meu amigo do céu Porque eu sou assim, galera Eu sou um moleque Que tipo É, eu sou um moleque Tá ligado? Eu sou um moleque Que tipo Que, mano Gosta Gosta de gravar Com a melhor qualidade possível Tá ligado? Tipo Um dia Se Deus quiser Se um dia Deus me abençoar Eu quero comprar Aquelas câmeras Galera Fudida Tá ligado? Eu falo mesmo, mano Porque É literalmente A câmera muito bonita Aquelas câmeras Com os youtuberus Que tem microfone Se um dia Dessa pessoa Mano Eu quero ter uma câmera Daquela Eu quero Tipo, mano Quero matar Todas as mãos De ter Mas enfim, galera Tipo Como eu tava falando É Antes, galera A qualidade do meu canal Era muito ruim Do meu outro canal Certo? Posso falar Que melhorou muito Mas tipo Eu mesmo Eu que sou Eu mesmo Que gravo Eu posso falar Que meus vídeos Melhorou muito De um tempo pra cá Tá ligado? Porque, galera Vocês viram Como que eram meus vídeos Meus amigos Que hoje São inscritos no meu canal Alguns Tá ligado? Viram como que eram Meus vídeos E tipo, mano Antes eu achava assim Nossa, mano Eu tenho 300 inscritos Mano Eu vou começar a ganhar dinheiro Vai dizer Mano Minha qualidade tá ótima Eu achava que tava Só que, galera Foi quando caiu na realidade Que nada tava, galera No dia que eu perdi Meu canal, galera Eu, tipo Quando eu perdi meu canal Eu falei Mano Eu chorei bastante Porque, galera Você perder um canal É muito difícil Porque, tipo Mano Você demorou pra conquistar Aquele canal Você demorou pra crescer Muito no YouTube Igual hoje Eu demorei muito pra crescer Mas, Deus adeus Eu cresci um pouco no YouTube Tá ligado? Então, tipo assim, galera Outro pedido Daquele meu canal Eu acho que hoje Eu agradeço Certo? Porque, tipo assim, galera É... Mano Hoje eu tenho consciência De tudo que eu faço Claro que lá, galera Eu tinha uns 11, 12 anos Mas hoje, galera Eu tenho muita mais consciência Que antes Tá ligado? Eu posso dizer Que eu tenho, galera Tenho muita consciência Que antes Porque, galera Sinceramente Antes, mano Eu, tipo Velho Eu posso falar Que, mano Eu era Meus vídeos Era muito ruim Então, quando eu perdi Meu canal Era quando eu criei Esse canal Porque esse canal Aqui já teve vários nomes Teve Victor Tuber Teve TR Android Teve Victor Gamer Teve Victor Gabriel Mano Meu canal É Victor Gabriel Victor Tuber Então, ninguém Entende nada, galera E quando eu criei Esse canal Na verdade Eu coloquei O meu nome Com o Victor Tuber Era um nome Que, tipo Eu tinha muito em mente E eu criei Tá ligado Eu tinha em mente No meu outro canal Eu tive vários nomes Eu tive dois nomes No meu outro canal Que eu tinha Eu tive um nome Que foi TR Android Eu coloquei nesse E no outro, né Eu coloquei TR Android Porque eu achei muito da hora Coloquei Victor Gamer No outro, né Que meu canal Cresceu um pouco Por causa, né Porque eu coloquei Victor Gamer e tal E hoje eu coloco Victor Gabriel Porque, mano É muito mais fácil Então, galera Quando eu criei Esse canal Na verdade meu Eu falei Mano Eu tenho que melhorar O conteúdo Eu tenho que melhorar Ah, eu tenho que melhorar Mano Eu tenho que melhorar O meu conteúdo Eu falei pra mim mesmo Mano Agora eu vou começar A fazer thumbnail Porque, galera Eu juro pra vocês Eu tinha um canal De 300 inscritos Eu tinha fazendo 700 vídeos 800 vídeos 700 por aí E, mano Eu não tinha nenhuma thumb Galera Eu não tinha nenhuma thumbnail Hoje, galera Meus vídeos Ah, sem contar Que também meus vídeos Não eram editados Hoje, galera Meus vídeos É editados Meus vídeos É... Como eu posso falar Com thumb Hoje, meu vídeo Mano Eu acho sensacional Meus vídeos Às vezes eu assisto Meus vídeos Eu falo Mano, caramba Como a qualidade Do meu canal Mudou bastante Porque eu posso falar Que, tipo Não melhorou 100% Galera Mas melhorou Um 50% Por aí Mudou, tá ligado E hoje também, mano Eu evito também Uma coisa que eu evito muito Tá ligado É passar meu canal Pro meus amigos Tá ligado Mano Uma coisa que eu evito Muito, galera Mano Se você Mano, sério, galera Se você tem um canal No YouTube Uma das melhores coisas Que você faz É não contar Que você tem um canal No YouTube É uma das melhores coisas Que você tem Porque no ano passado Galera A sala inteira Fica sabendo Com o teu canal No YouTube Literalmente A sala inteira Não sei se me assistem Também Eu não tenho vontade De saber se me assistem Ou não Tá ligado Eu só sei que alguns assistem Mas se eu sei Se o resto assistem Eu também não sei Tá ligado Mas enfim, galera É basicamente isso E eu posso falar Que num tempo pra cá Também, galera Do ano passado Eu mudei muito A qualidade dos meus vídeos Mudaram Se você pegar Um vídeo aí Do meu canal E você voltar Um pouquinho Pra trás aí Você vai ver Como que era A qualidade dos meus vídeos Como que era Minha voz Inclusive minha voz Galera Esses dias Eu fui Esse tempo Eu fui perceber Uma coisa Tá ligado Esses semanas Esses dias Eu fui perceber Uma coisa Galera Que eu voltei Porque eu voltei Porque é sempre Assim Eu sou assim Galera Sempre Eu assisto Os meus vídeos Tá ligado Sempre mesmo Sempre mesmo Eu assisto Os meus vídeos E eu vejo Como que minha voz Mudou Porque galera A minha voz Mudou muito Mas mano Não posso aqui muito Mas mudou um pouco Porque se você voltar Um pouco no vídeo Do canal Galera Sinceramente Minha voz Mudou bastante Se você voltar Um videozinho De uns sete meses Pra trás E por aí Você vai ver Que minha voz Mudou bastante Vocês veem como O tempo é foda Tá ligado Então como eu tava falando Os tempos pra cá Eu evolui muito Graças a Deus Galera Eu também pretendo Evoluir mais ainda E esse ano Eu tenho várias metas Que eu não sei Se eu vou conseguir Se eu vou conseguir Tô com medo de não conseguir Que esse ano Galera Eu quero pegar 10 mil inscritos Mano Eu tô tentando No máximo Tentar pegar 10 mil inscritos Então mano Se você não compartilhar O canal Por favor Compartilha o canal Pra gente pegar 10 mil esse ano Pensa se a gente Pegar 10 mil esse ano Mano Eu vou Tipo Vou ficar muito feliz Tá ligado Minha meta também É passar Alguns amigos meus Porque tem amigo meu Que já tá com 6 mil inscritos Então eu pretendo Chegar pelo menos Atrás deles Eu sei que vocês são Meio bestiretos Mas vamos chegar Atrás de inscritos Aí E vocês sabem Como é que é Então eu vou fazer o seguinte Vou finalizando o vídeo Pra aqui Eu falei demais mesmo Então lembra Se você gostou desse vídeo Deixa o like Não se esquece Se inscrever no canal Pra gente chegar Aos 2 mil inscritos E aos 10 mil também Galera Não vou esquecer Nunca disso Então compartilha o canal Pra gente chegar Aos 10 mil inscritos E aos 2 mil inscritos Também Demorou? Então se inscreve aí E ativa o sininho Pra você se perder No meu vídeo do canal Mano Deixa seu like Aí E me segue no meu Instagram Se você não me segue No meu Instagram Segue lá Que é VitorGabrielYT Estão quase chegando A 100 seguidores No Instagram Então se você não é inscrito Se você não Segue lá Segue lá Galera Agora tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E Tchau